Olá, o Tirando de Letra de hoje, mais uma vez aqui no Espaço Cassiano Nunes, conta com uma presença internacional. Você vai entender já já por quê, porque hoje eu estou com um poeta, eu acho que um poeta dos bons, Oleg Almeida. Prazer, Oleg. Obrigado, prazer todo meu. Feliz de te receber aqui no programa, porque a tua produção literária começa depois que você chega no Brasil. Exatamente. E a gente pode começar essa entrevista, eu acho, falando do título do seu primeiro livro por conta dessa palavra. Certo. E você é um artista das palavras, você brinca o tempo todo com o leitor na escolha que você faz do vocabulário. Explica o que é hiperbóreo. Hiperbóreo, na verdade, é uma palavra grega que se refere a um povo mítico que supostamente existiu nos tempos muito remotos, acima do vento norte, porque literalmente em grego essa palavra significa aquele que existe, aquele que vive acima do vento norte, ou seja, na zona ártica. E, como de certa forma, eu nasci na União Soviética, na época, que é um país que se encontra no hemisfério norte, exatamente naqueles lugares glaciais, inclusive é um dos estereótipos que se refere à Rússia. Por isso que eu me autodenominei o hiperbóreo, ou seja, uma pessoa que veio do hemisfério norte, que atravessou o Equador e desceu para cá, para o hemisfério sul. Então é isso aí. E mexe muito com a tua formação também, que é um pouco dupla, né? Exatamente. Letras e finanças. Exatamente. Como é que se deu isso? Eu me formei bastante cedo, em 1992, eu tinha 21 anos, eu me formei em letras, porque na época o mercado era assim. Eu sempre sonhei em ser tradutor literário. E na época, nas condições históricas dos anos 90, na União Soviética que ainda existia, era um bom emprego, era um bom trabalho, o tradutor literário gozava de muito respeito, de muito prestígio, inclusive porque poucas pessoas dominavam línguas estrangeiras. Eu acho que como em qualquer país. E depois, quando a União Soviética faliu, quando começou outra época, uma época totalmente globalizada e dominada pelo mercado, eu tive que me virar, eu tive que procurar outros caminhos, estudar outras coisas, e eu cheguei a fazer uma sólida pós-graduação em finanças corporativas. Inclusive, ao longo de toda a década de 90 e no início dos anos 2000, eu trabalhei na iniciativa privada, ou seja, isso não tinha nada a ver com a literatura, nem com a tradução literária, nem muito menos com a poesia, porque a poesia, como se sabe, ela não vende. E só vindo para cá, só me radicando no Brasil, eu, de certa forma, voltei àquele meu sonho antigo. E tentei realizá-lo em noas condições aqui no Brasil, e usando para tanto a língua portuguesa. Como é que foi a escolha para vir para o Brasil? Porque é uma mudança tão radical, Oleg. Você pensa, você vem do hemisfério norte, da ponta do norte para o sul, para esse calor, para o tropical. Não, mas na verdade é o seguinte, a União Soviética onde eu nasci e passei os primeiros 20 anos da minha vida, foi um país profundamente cosmopolita. Foi uma espécie de caldeira onde se misturavam os mais diversos povos, dezenas e até centenas de povos. Ou seja, não existe, eu sempre digo isso, não existe russo, não existe bielo russo ucraniano, todo mundo tem sangue misturado. E eu, como produto daquela mestiçagem étnica, eu hoje em dia, quando eu comecei a viajar, eu visitei vários países do mundo e tive contato mais ou menos sério com diferentes culturas, eu posso dizer que me sinto da mesma forma em qualquer país do mundo, como se estivesse em minha casa. se eu me sinto bem ou se eu me sinto mal, é outra questão, que agora a gente não vai discutir. Mas, eu aprendi ainda muito cedo a me adaptar, a conviver com as pessoas, a conviver com outras culturas. E quanto ao Brasil, por que eu escolhi o Brasil? Naturalmente, em função do meu casamento com uma brasileira, mas não sou por isso. No Brasil, eu encontrei as coisas que, hoje em dia, não existem, eu acho, em nenhum outro país do mundo. Essa exuberância da natureza, esse modo de viver alegre, descontraído e informal, porque, como eu sempre digo, no Brasil, são possíveis aquelas coisas que não acontecem, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, o brasileiro vive informalmente, e, principalmente, no Brasil ainda existem os sonhos, e o povo, até o povo mais simples, mais humilde, acredita sinceramente nesses sonhos, que eles podem se tornar realidade. Nesse ponto, o mundo, o mundo distribuído no hemisfério norte, é outra coisa, de certa forma, é outro planeta. a percepção da vida é totalmente diferente. E é muito bonito isso que você fala, até se reflete também no caminhar da tua poesia, porque você começa escrevendo um livro muito intimista, eu acho. Exatamente. Do primeiro para o segundo livro, a gente percebe um poeta que se abre, é como se você estivesse se revelando para a gente em memórias do hiperbóreo, até o próprio título já incita essa leitura da tua poesia, mas você faz uma literatura um pouco confessional, e muito bem elaborada, arquitetada, em termos da língua portuguesa. Como é que te deu esse domínio? Como é que foi o estudo da língua portuguesa, para você chegar nesse nível de domínio da língua, para brincar desse jeito, para compor sua poesia? Não, primeiro vou revelar um segredo, que na verdade não é um segredo, que a língua portuguesa, ela é bastante fácil de aprender, bastante fácil de aprender. Por quê? Porque essa língua tem uma lógica interna, e quando você compreende essa lógica, quando você chega a compreendê-la, você passa a usar tranquilamente as estruturas semânticas da língua portuguesa. Eu, como um filólogo, como pessoa formada em letras, eu posso afirmar que o francês, por exemplo, ele já é um pouco mais complicado de aprender, porque é uma língua muito mais cerebral e menos espontânea que o português. Agora, nem se fala na língua russa, que é a minha língua materna, porque eu domino a língua russa, bielorrusa, porque eu nasci na Bielorússia, e tive contatos com vários outros idiomas durante as minhas viagens, nem que seja como turista. Então, e por outro lado, por outro lado, depois de erradicado aqui no Brasil, que é, como disse o Pierre Paulo Pasolini, que é o último país feliz do mundo, ele disse isso nos anos 70, mas eu acho que, de certa forma, continua sendo assim. E aqui a impressão que me produziu o Brasil, com essas cores exuberantes, com esse sol, com essa lua que fica literalmente acima da nossa cabeça, muito perto da terra, parece. Errado, então, fica maior ainda, ganhou outra proporção. Esses cheiros, essas palavras, esses cantos, a impressão foi muito positiva. E, apesar de todos os problemas que eu estava vivendo no Brasil, eu decidi que valia mesmo a pena de aprender português, porque seria estranho, afinal de contas, eu morar aqui, eu ter meu emprego e minha família aqui, eu ter cidadania brasileira, eu fazer parte do cenário brasileiro e, ao mesmo tempo, não falar português, isso seria muito incorreto, digamos assim. Porque, às vezes, dizem que os estrangeiros têm muita dificuldade em aprender português, que começam enrolando a língua, essas coisas. Mas eu acho que se trata, neste caso, mais das pessoas que não se dão o trabalho de aprender o idioma, que não tem muito interesse em aprendê-lo. O meu caso, nesse ponto, foi diferente. Isso se revela muito na tua poesia. E você usa uma terminologia muito forte, que é apatriado, né? Apatriar-se. Certo. Com que demanda você usa isso para si, assim? Como que isso lhe cabe? Não, na verdade, também já me acusaram algumas vezes, inclusive, de escrever difícil, de fazer coisas difíceis na minha poesia. Mas isso é intrínseco, eu acho, porque, ainda quando eu era muito novo e falava russo, exclusivamente russo, eu já gostava desse palavreado difícil, eu já gostava de me exprimir de um jeito meio complicado. Isso vem da minha infância, da minha infância, da minha adolescência. Mas, se eu falo difícil em russo, então eu penso difícil. Se eu penso difícil, então eu falo difícil em português também. Mas não é uma poesia difícil em absoluto, ela requer mais cuidado, ela requer um leitor atento. É, eu diria um pouco mais de atenção mesmo. Mas não é uma poesia hermética, sua poesia, ela tem um calor, assim, e eu acho que esse calor explode na quarta-feira de cinzas, que é quando você se abre para essa percepção do mundo e registra a tua visão, começando com uma mulata, com uma poesia que vai, você brinca com os haikais, e eu acho o haikai um campo extremamente difícil, porque você tem pouco espaço para causar uma impressão grande. Ou seja, para inserir nessas três linhas, nem linhas, as sílabas, 5, 7 e 5, ou seja, um esquema formal muito rígido. E você precisa enquadrar o mundo inteiro nisso. Como, por exemplo, eu, quando eu quero expressar o meu descontentamento com o mundo globalizado, com o mundo que está ficando cada dia mais igual, cada dia mais uniforme, em todos os países, você encontra as mesmas coisas aqui no Brasil, em qualquer país europeu, nos Estados Unidos, na Rússia, em qualquer lugar. Quando eu quero, por exemplo, expressar esse meu descontentamento, eu faço o primeiro desses haikais, sou marciano, vivo, porém, na terra. Que desencontro! Ou seja, não precisa falar muito para expressar esse sentimento meu. Ou seja, e também, por outro lado, os meus livros, eles passam do pessoal ao geral. O primeiro livro Memórias do Imperbúrio é a minha autobiografia lírica. Eu escrevo sobre a minha vida, claro que em forma de uma extensa alegoria, cuja ação se desenrola na Grécia Antiga, ou seja, na época clássica, e de certa forma o berço de toda a civilização ocidental. mas esse é um livro sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre o meu passado. Exatamente. Ou seja, eu escrevo, eu escrevo, é tudo verdade, só que uma verdade... Eu queria te perguntar, porque a gente nunca sabe entre o autor e o eu lírico onde que está a fronteira. Porque você poderia ter brincado o tempo todo com a gente. É tudo verdade, é tudo verdade, só que, exatamente, é poesia confissional, é tudo verdade que eu escrevi, só que, para decifrar essa verdade, tem que conhecer mais a fundo a minha biografia, as condições históricas em que eu vivi antes de escrever esse livro. Agora, a Quarta-feira de Cinzas é o monumento, digamos assim, a minha brasilidade, é a minha visão pessoal do Brasil. Com a evocação do carnaval. Exatamente. O que só já é muito interessante. Mas, o que também eu quero dizer, o que inclusive me incitou a escrever esse livro, que nos países europeus, por exemplo, existe uma visão muito estereotipada do Brasil, que o Brasil só tem carnaval, futebol, é na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, tem bandidagem, pôr mágico e qualquer coisa. E eu, de certa forma, eu queria desmentir essa visão estereotipada. Eu não gosto de estereótipos, eu não admito os estereótipos. E nesse livro, eu escrevi que o Brasil não sou eu carnaval. O carnaval é uma coisa muito mais ampla do que apenas uma festa. O que dura esses quatro, cinco dias não é apenas uma festa. É um modo de viver. É um modo de viver. É um modo de substituir essa realidade chata, realidade muitas vezes negativa, impactante, por uma percepção mais alegre, mais aberta, mais informal do mundo. E talvez, talvez seja um modo de escapar a essa realidade, de dançar, brincar, viver dançando, viver brincando, viver sem se prender a essas coisas rígidas, aos esquemas, se enquadrar nos esquemas, seguir alguma filosofia de vida predeterminada. Porque o povo brasileiro vive assim, se reinventando a cada passo, fazendo coisas que aparentemente podem não ter muita lógica, mas que têm sua lógica interna. E essa lógica é a lógica da carnavalização. Não, e aí a gente para aqui para você respirar, porque no próximo bloco a gente volta a falar um pouco também da versão do Oleg tradutor. Fica aí que a gente volta já já. Perfeito.